Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui com um vídeo com a minha prima Dani Matos Oi gente! No canal Dani Matos, se inscreve lá no canal dela, vai lá, vai, se inscreve, já se inscreve aqui no meu canal também Deixa o seu like, ela fez um vídeo também de tipo de mães e eu tô cansada porque eu tava gravando Calma Então, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dela e vamos lá Então, tem vários tipos de mãe, a primeira mãe que eu fiz foi a mãe brava que não deixa a filha fazer absolutamente nada Que é prender a filha em casa Mãe, eu posso ir pra balada com as minhas amigas? Não Mas mãe, eu já tô toda arrumada e minhas amigas tudo vai, a mãe delas tudo deixou, por favor, deixa eu ir A mãe delas é dela, vai, e eu sou sua, então eu que decido Ah, mas mãe... Não, ponto final Você não deixa nada, nada que eu peço pra você fazer, você deixa eu fazer Vai ficar no seu quarto de castigo agora Vai, 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 vai Também tem aquela mãe sentimental Ela chora por tudo também, nossa, qualquer coisinha que acontece num filme, se o filho quer sair, não vai ficar com ela aquele dia, já motivo de chorar Ai, mãe, o que você tá chorando? O que você tá chorando? É que eu vi um filme E o que aconteceu no filme? É, o cachorrinho morreu no final Ai, mãe, que triste, mas não chora não, é só um filme Não chora não, é só um filme Mãe, eu posso ir ali na casa da minha amiga? Você também não liga mais pra mim, né? Vai que quem, lá na casa da sua amiga, não liga mais pra mim? Você não para mais em casa? Mas mãe, eu nem saio hoje Não, você fica toda hora, não vai pra casa da sua amiga? Eu ia ser sozinha Mãe, você tá de TPM? Já falei, e você? Ai, mãe, eu te amo, eu preciso ficar assim Meu Deus, cara, que drama E aí, santa Meu Deus, calma, calma Come chocolate que vai passar a TPM Minha mãe se aumenta Que não deixa você usar roupas curtas De jeito, maneira alguma Você tem que usar tudo roupa composta Você tem que usar por ela Você usava sempre blusa de manga longa Blusa e calça, tudo larga Só pra não mostrar direito o seu corpo Mãe É, eu tô indo lá no shopping com as minhas amigas, tá? Opa, opa, opa Volta aqui O que que foi? Que blusa curta é essa? Vai trocar de blusa Senão tu não vai, não Mãe, as minhas amigas tudo vai assim Não, não, então Mas as suas amigas são as suas amigas Você é você Você vai botar uma blusa de manga comprida Que tampa e direita na sua barriga Não, mas eu sei que vai tudo assim Então você não vai Ou você troca de blusa ou não vai Nossa, mãe Isso não deixa fazer nada também, né? Oxê Vai ficar assim, parecendo um piriguete Ai, que saco Nossa, não pode usar mais nada também Nossa, que saco Ah, acho que vai ficar andando aí por aí Mostrando tudo o corpo Ah Tem a mãe liberal Que eu conheço uma Tudo que a filha pede pra fazer Ela deixa Absolutamente tudo ela deixa a filha fazer Mãe, é... Eu vou lá na balada com as minhas amigas, tá? Tá Tá, pode ir É, depois eu vou lá na casa delas, tá? Tá E eu vou dormir dois dias lá, tá? Tá bom Eu posso colocar fogo na casa? Pode Hã? Colocar fogo na casa? Tem certeza que você falou? O quê? Você disse que eu podia colocar fogo na casa Eu tô doida mesmo, se não Falou sim Mas a menina tá sonhando Então tá, então Tchau, tchau, tchau Vai lá com as suas amigas, tchau, tchau Sabe aquela pessoa Forgada Que manda você fazer Tudo, 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 tudo Então Tem essa mãe também Que manda você fazer tudo Não faz nada E acha que você É empregada dela Acho que Te colocou no mundo Só pra ser Empregada dela Fih, vem cá O que que foi, mãe? Vai lá lavar a louça A gente já comeu Já tudo Vai lá lavar a louça pra mim Tá bom Mãe, pronto Já lavei a louça Agora vai ver lá O que que teu irmão tá fazendo Mãe, ele só tá brincando lá Tá brincando Olha lá, teu irmão chorando, menina Não disse pra tu ter cuidado dele Mas deve ter caído Agora em que pouco ele tá brincando Ah, mas você não olhou direito ele Ô mãe, já olhei ele lá Já fiz tudo o serviço de casa já É, eu posso ir lá Na festa lá da minha amiga Que ela tá fazendo aniversário Não, tu vai dar banho Em teu irmão Botar ele pra dormir E vai ficar aqui dentro de casa Cuidando dele Eu que vou E pro forró Com a minha tua amiga E daqui meia hora Tá bom, mãe Tá bom, então A minha tua mãe não faz nada E não quer pedir pra sair Com as amigas Tem nem idade Tem que primeiro aprender A fazer as coisas de casa E ser responsável Pra depois querer sair Pra festa com as amigas Também tem aquela mãe fitness Que ela vai na academia todo dia Faz caminhada Faz exercícios em casa Ela quer porque quer ser fitness Quer ter barriga sarada Ganhar um pouco de músculo Ela quer ser a mais linda do mundo Ai, acabei de chegar Da academia Tornando de fazer As exercícios em casa Amanhã tudo de novo Filha, amanhã Vamos pra academia comigo? Ai, não tô afim não, mãe Ai, filha Por isso que você tá ficando gorda aí Oxi Não faz academia comigo? Como que é? Ficar fitness? Tem que ficar fitness, menina Ficar bonita Tem que ficar sarada Ficar bonita Mas mãe, já foi pra academia Desse jeito você vai ganhar um palito Ai, nada Tem que ganhar músculo Mas toda mãe é mãe Toda mãe ama seu filho Independente de como ela cuida dos filhos Ela vai amar eles de um jeito ou de outro E gente, como é o dia das mães Feliz dia das mães Mães E minha mãe Minha mãe Ela é uma mistura de todos Ela não é tipo só um Só tipo assim Ela deixa as vezes As vezes também não deixa Então já é um meio termo Ela é pouco ciumenta Ela Esqueci do resto que tem Mas ela é um meio termo Ela nem é tão Tão assim E nem tipo Se é pra sair Ela prefere que as minhas amigas Vêm em casa Tipo assim Ela não me prende Mas também não deixa eu fazer tudo Entendeu? Então feliz dia das mães Mães Te amou Gente, foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal dela Isso aí, gente É Se inscreva no canal dela E feliz dia das mães Pra todas as mães do mundo Feliz dia da mãe Mãe Tia, avó Todo mundo quer mãe Todo mundo Pra mim também Que eu sou mãe Reborn Mas é mãe do mesmo jeito Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal dela Se inscrevam no meu canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixe sugestões de vídeo Aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau Que drama, mãe Pode ser BM? Não Mãe, você me dá isso Tchau Tchau